E aí galerinha, boa tarde, são 16 horas e 42 minutos Tamo aqui no posto Bela Vista e Muriaré Só tem os cachorros aí, tudo fechado Tem um restaurante aqui, é o único que tá aberto ali Aqui tem de tudo aí Vamos aguardar amanhã pra fazer o conserto aí da Sistema de válvulas do caminhão aí Fiz uma gambiarra aí, mas a viagem é muito longa Não dá pra arriscar essa viagem muito longa aí Com esse esquema que eu fiz ali Deu pra andar 40 quilômetros, tá lá o sistema ainda tá ok Mas é, quem conhece o Nordeste sabe que lá pra cima o recurso é muito difícil Então não compensa arriscar se enfiar lá pra cima Com um negócio provisório aí, improvisado Vamos aguardar amanhã aí, o cara trabalha ali Tem, lembrar que vocês viram lá, tem um negócio da Scania lá Tem um cara que mexe com o sistema de ar, de válvulas, suspensão, essas coisas aí E amanhã ele vai vir aí, vai dar uma olhada aí Enquanto isso Já acho que não vou mexer com um caminhão, né? Já tomei duas, tomar mais uma, refrescar Tá um calor de 40 graus Vamos de boa aqui Olha o meu amigo lá, o Giovanni lá Tá lá debaixo da árvore lá, só com a maquininha lá esperando os caminhões lá Ô Giovanni, vem aqui pagar uma coca aqui, ó pai, que isso Ele é bem tímido, hein? Tá ali com a máquina lá pra fotografar Tá conversando com os caminhandeiros lá Então galera, é isso aí Tamo aqui aguardando E vamos esperar até amanhã cedo aí Ó a musiquinha aí, ó Essa musiquinha aí é a minha mulher que gosta dela, hein? Foi lá passear na Soga Soga é a mais linda do mundo Minha mãe Falou galera